É que o freestyle é esse cara na semelha Olhando essa figura, me bate até a vergonha alheia Sabe, agora eu vou fazendo Porque o freestyle é muito bom E o parceiro eu vou desenvolvendo Sabe por que eu vou falar O freestyle é muito bom Hoje aqui você não vai colar pra somar Porque o Juan na batalha é sanguinário Será que dá pra trocar um adversário? Porque esse aqui não vai aguentar Ele não vai ter ideia pra trocar Porque se trouxa eu espanco Porque o Juan é sanguinário aqui no pique do Django É que agora que eu vou falando Agora reagiu a rima, manda, eu tô mandando O grito eu não tirei, mas a ideia prosperou Enquanto o freestyle e seu parceiro já parou Direito, direto, posta Hey! Oh professor! Mas sabe que de conteúdo a minha mente tá sã Por isso que agora eu vou rimando até amanhã Mas cê tá ligado, tô no pique de Saddam Mas eu que tenho o Tom Juan Cê tem que entender, pois eu vim para falar E todo o conteúdo eu vim pra enaltecer A sua mente não vim para entender Mas você é uma vítima e eu que vou matar Então é diferente, não vim agregar E todo o conteúdo eu vim visualizar Mas cê não vai entender, pois eu vou te falar Pode ser os olhos mil graus vim te encerrar Mas eu não vou cegar, pois a rima é certa E se for freestyle cê tá mais pra cobra cega As cobras estão soltas Vamos que vamos Primeiro vocês, parando pra quem gostou da rima do Juan De professor Juan De professor Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 de professor Terminou, começa, vai que vai DJ Ei Não deixa isso acontecer, pessoal Por favor Não troque o adversário Mantenha o seu respeito Pois cê tá ligado, o freestyle vem do peito E mesmo assim Eu mantenho o meu respeito Antes de trocar o adversário Primeiro inventa o seu conceito Até porque cê não é verdadeiro O rei pin de raiz é derradeiro Mas tudo que eu digo, sabe né parceiro E mesmo assim Não vim para falar A sua cara Daqui eu vou chutar E mesmo assim Freestyle cê afunda Acordei com o pé direito pra chutar a sua bunda E mesmo assim Eu vou ter que dizer Pois agora pra você não vai haver alvorecer Mano, o que que esse cara tá fazendo assim? Gerença 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 E aí Ei 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 Boca então, que aqui eu já tô zoando Você que não aguenta, você que não suspeita Agora eu vou falando, por favor Se aposenta Por favor Torcida pedida Pedrinho, primeiro voto em 3, 2, 1 Vota de Pedrinho pra Juan Platéia, barulho pra quem gostou Da rima de professor Juan Terceiro round Certo senhor, Platéia também Botar empate Imagina Todo mundo com a mãozinha Terceiro round Bate e volta, The Professor começa Vai que vai Vamos aí amigo, vamos Mas o conteúdo Eu provo que você não é capaz E tudo que diz Transédio pra patais Então você entende Você não é capaz O meu coração bate forte E meu punho bate muito mais Até porque Eu vim suavizar E todo o conteúdo Não vim programar Eu não vim apenas Para somar O rap que Dividido eu vim para fracionar O seu punho bate forte Aqui cê toma teia Só que a minha ideia Aqui te dou calveia Aí você não vai levantar Porque o seu freestyle é muito fraco Ele não chega pra somar Falou de Alcatraz Aí meu parceiro Eu dou a fuga Aqui junto com os verdadeiros Tem uma travada Só pra acompanhar Esse beat E hoje eu mato Esse cuzão é sem rebite Cê não deu uma travada Cê é todo travado Bom animal Minha coroa de espinha Quebro só a coroa cervical Até porque Você é superficial E tudo que eu digo Cê é uma fuga Você é um sei lá E tudo que você diz Aí meu parceiro Não encontrei aqui na matriz Agora eu vou falar O freestyle vai chegar Pra somar E hoje eu volto Eu vou te aqui Aniquilar Tudo bem Mas é questão de ética A minha matriz Não é apenas Uma união Que é soviética Até porque Você não entende o que isso E tudo que eu digo Te esquivo Pique matriz Pique matriz Aqui é sem treta É união soviética Com a força Eu arranco sua cabeça Aí Agora eu posso Essa sessão E com o martelo Eu construo Uma forte construção Uou Engenheiro terceiro No bagulho Vamos que vai Obrigado Vamos que vai O primeiro voto Matheus Em 3, 2, 1 Gordão Vai Gordão Vai Vai pra quejar agora Demência Tempo para Matheus Passa aí Passa um rebasse Voto de Matheus Para The Professor Com vocês Barulho Para quem gostou Da rima The Professor Quem gostou Da rima The Professor Agora eu quero ver Pedrinho Agora eu quero ver Nossa Agora não tem nem como Vai Pedrinho Mais uma né Quem gostou Da rima The Professor Rima The Professor Pedrinho com vocês 3, 2, 1 Rua para a próxima fase